Se eu pegar o teu café da manhã e for olhar o que você comeu, provavelmente você tem déficit de ingestão de proteína. Se eu pegar o seu almoço e fizer a mesma coisa, provavelmente você vai ter déficit de proteína, principalmente se você tem mais de 40 anos. E se eu pegar toda a alimentação que você fez no dia, provavelmente você vai estar devendo proteína para o seu corpo. Uma que nós usamos a proteína errada na maioria das vezes, porque a maioria das proteínas que a gente come vai ser eliminada pelos rins ou vai ser transformada em glicose. Porque a proporção molar entre os aminoácidos essenciais não é grandes coisas. Mas vamos lá, mesmo assim, se você come proteínas no dia a dia, você vai estar devendo para o seu corpo. Por que eu vou ficar devendo? Porque você precisa dos aminoácidos para você construir a parte proteica do seu corpo. O que é a parte proteica do meu corpo? Tudo! As células, cada célula do seu corpo tem uma estrutura proteica. O seu cabelo, a sua unha, a sua pele, o seu rinho, o seu fígado, as suas artérias, as suas veias. Tudo é construído a partir de proteína. Proteína é aquilo que dá a parte estrutural do nosso corpo. As hemácias do seu sangue é proteína. Os glóbulos brancos, que fazem a defesa no nosso organismo, também é proteína. Então não dá para viver sem proteína, sem aminoácido. Aminoácido vira proteína, tá? Aminoácido é o tijolinho básico da proteína. Por isso, é que você vê quando uma pessoa está envelhecendo, ela está se acabando. Ela está meio que murchando, tipo uma laranja que está apodrecendo. Porque a maioria das pessoas que vai ficando idosa, come cada vez menos proteína. O estômago das pessoas idosas funciona mal. Não digere muito bem as proteínas. Ácido estomacal, enzimas do estômago e do intestino é essencial para a absorção de proteína, absorção de aminoácido. Então se você toma o seu café da manhã, você come lá um pãozinho francês com manteiga. E ainda por cima, a tal da margarina. Você toma um suco ou bebe um copo de leite. Em um copo de leite você tem quase nada de proteína. Você não tem praticamente nem 5 gramas de proteína. Sem falar que a proteína do leite é muito ruim para ser digerida, que é a caseína. O trigo quase não tem proteína, mas a que tem também é muito má digerida e absorvida pelo organismo. Daí dá para você ter uma ideia. A melhor proteína para ser digerida é a proteína do ovo. E tem que ser o ovo inteiro. A proteína da carne, a maior parte desses aminoácidos não vai construir nada, nenhuma estrutura proteica no seu corpo. Mesmo assim as pessoas que comem carne, comem muito pouco. E se comem ovo, comem mais pouco ainda. Porque afinal de contas, um ovo inteiro só tem 6 gramas de proteína. Nada, nada você precisa de pelo menos 60 gramas de proteína por dia. Sabe quantos ovos você precisa para adquirir toda essa proteína? 10 ovos. Cada 100 gramas de carne que você come, você consegue 25 gramas de proteína. Agora, se você tem mais de 40 anos, você não consegue absorver toda essa proteína. Uma boa parte dela vai ser perdida. E nem toda a proteína absorvida vai ser usada, vai ser utilizada para formar estruturas no seu corpo. Para você ver que a população está longe de ingerir a quantidade de proteína adequada. Aí você vê muitas pessoas com uma cara de massa muscular muito pequena. Essas pessoas com certeza vão ter sérios problemas no futuro. E a proteína não constrói só os músculos não. A proteína ela constrói os rins, o fígado, tudo. Então tudo pode dar problema se você não ingere proteína de uma maneira adequada. O ovo é a proteína mais bem digerida e utilizada pelo nosso corpo que nós temos nos alimentos que nós usamos no dia a dia. E tem que ser o ovo inteiro, clara e gema. Não adianta ser só a clara, porque daí a coisa fica pior. Muitas pessoas não comem ovo, não comem carne, ou se comem, comem muito pouco. A demanda de proteína não é suprida diariamente. Por isso, muito provavelmente a pessoa que está na sua frente, ou você mesmo, é um devedor. Você está em débito proteico para o seu corpo. E isso é muito ruim, porque ultimamente a gente está tendo muitas doenças crônicas, muitos problemas de saúde, muitas doenças degenerativas que estão ligadas à questão da proteína e também dos outros nutrientes que a gente não consegue oferecer para o corpo. E como ninguém está preocupado em ter conhecimento de nutrição, do que ele deve comer para manter a saúde, aí ele se perde e depois ainda pergunta por que é que ele está ficando doente, está ficando fadigado, está ficando sem ânimo, não consegue mais fazer as coisas do dia a dia, não consegue mais fazer um sexo adequado, não consegue mais jogar um futebol, não consegue mais fazer um exercício. É por esse e outros motivos. Ninguém quer perder tempo com conhecimento. Mas se você quiser ter conhecimentos como esse, e muito além do que eu acabei de falar para você, e de quebra colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, essa é a sua oportunidade. Curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso vai preparar você para que você tenha saúde no futuro, para que você previna as doenças que possam vir a cometer você, ou daqueles que estão perto de você. Ou se você já está doente, você vai melhorar muito essa sua qualidade de vida, obtendo os conhecimentos e colocando em prática tudo o que você vai aprender no curso. Desde uma alimentação saudável, usando os nutrientes certos, os alimentos certos, até terapias alternativas complementares, que você vai utilizar para você melhorar a sua qualidade de vida, qualidade de vida daqueles que estão perto de você, e para as pessoas que te procurarem, porque a naturopatia é uma profissão. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. Você vai ajudar as pessoas a obter saúde usando métodos naturais, procedimentos naturais, como vitaminas, minerais, alimentos, ervas medicinais, plantas medicinais e muitas outras terapias. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde, ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Extensão universitária em FITOTERAPIA, também na modalidade EAD. Extensão universitária em NATUROPATIA, também via ensino à distância. Extensão universitária em ORTOMOLECULAR, mais FALAÇOTERAPIA. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasil.brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Como você viu, essa é uma oportunidade excelente para você. Não deixe de fazer a sua matrícula. As aulas são todas online, EAD. As aulas são ao vivo. Nos dois anos de curso, você vai aprender muita coisa sobre saúde natural. No final do curso, você recebe o seu certificado, emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um naturopata. Ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, trabalhar ajudando as pessoas a resolverem os seus dilemas no que diz respeito à saúde. Não perca tempo, faça a sua matrícula, ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. E até breve na sala de aula.